Qual dessas começa com a letra A? Carro, avião ou moto? Avião, avião! Muito bem! Se você disse avião, você acertou! Avião! Qual dessas começa com a letra B? Gato, sapo ou borboleta? Borboleta! Se você disse borboleta, você acertou! Muito bem! Borboleta! Qual dessas começa com a letra C? Casa, árvore ou sol? Apá! Apá! Se você disse casa, você acertou! Muito bem! Casa! Qual dessas começa com a letra D? Porco, cavalo ou dinossauro? Dinossauro! Se você disse dinossauro, você acertou! Parabéns! Qual dessas começa com a letra E? Quadro, escada ou tapete? Escada, escada! Escada! Se você disse escada, você acertou! Escada! Qual dessas começa com a letra F? Flor, nuvem ou cachorro correndo atrás do menino? Flor, nuvem ou cachorro correndo atrás do menino? A flor! Flor! Se você disse flor, você acertou! Qual dessas começa com a letra G? Porco, espinho, vaca ou gato? É um gato! Se você disse gato, você acertou! Parabéns! Gato! Qual dessas começa com a letra H? Avião, balão ou helicóptero? O helicóptero! Se você disse helicóptero, você acertou! Parabéns! Helicóptero! Essa foi difícil! Qual dessas começa com a letra I? Casa, iglu ou prédio? Casa, iglu ou prédio? Iglu ou prédio? Iglu ou prédio? Se você respondeu iglu, você acertou! Iglu ou prédio? Qual dessas começa com a letra J? Falta jacaré, lagartixa ou camaleão? Oi, jacaré! Se você disse jacaré, você acertou! Parabéns! Jacaré! Qual dessas começa com a letra K? Biscoito, kinder-ovo ou boneca? O kinder-ovo! Se você disse kinder-ovo, você acertou! Parabéns! Kinder-ovo! Qual dessas começa com a letra L? Leão, girafa ou onça? Leão! Se você disse leão, você acertou! Parabéns! Não! Qual dessas começa com a letra M? Armário, monstro ou cama? Se você respondeu monstro, você acertou! Parabéns! Qual dessas começa com a letra N? Nariz, olhos ou boca? O nariz! Se você disse nariz, você acertou! Parabéns! Qual dessas começa com a letra O? Cabra, ovelha ou lhama? A ovelha! Se você respondeu ovelha, você acertou! Muito bem! Qual dessas começa com a letra P? Galo, jacaré ou pato? O pato! E a resposta é... Pato! Pato! Qual dessas começa com a letra Q? Picole, queijo ou hambúrguer? É o queijo! Se você disse que o queijo começa com Q, você acertou! Qual dessas começa com a letra R? Roupas, chapéu ou sapato? Ou sapato? A roupa! Se você respondeu que roupas começam com R, você acertou! Parabéns! Qual dessas começa com a letra S? S, lagarta, joaninha ou sapo? O sapo! Se você disse que o sapo começa com S, você acertou! Parabéns! Qual dessas começa com a letra T? Trem, dado ou árvore? Se você disse que o trem começa com T, você acertou! Qual dessas começa com a letra U? Abóbora, urso ou dinossauro? U, urso ou dinossauro? Se você disse que o urso começa com U, você acertou! Qual dessas começa com a letra V? Girafa, coala ou vaca? Isso aí! A vaca começa com a letra V! Muito bem! Qual dessas começa com a letra W? Waffles, ovos ou donuts? O Waffle! Se você disse que o Waffle começa com W, você acertou! Qual dessas começa com a letra X? Xícara, prato ou copo? Xícara! Se você disse que xícara começa com X, você acertou! Qual dessas começa com a letra Y? Mário, Yoshi ou Luigi? O Yoshi! Se você é um fã de Mário e respondeu que Yoshi começa com Y, você acertou! Muito bem! E Yoshi! Qual dessas começa com a letra Z? Girafa, elefante ou zebra? Zebra! Se você disse que a zebra começa com Z, você acertou! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal! Te vejo nos próximos vídeos, hein? Tchau!